Muito bem, estamos voltando com o nosso Tribuna na TV e eu gostaria de falar agora da nossa Casa das Sopas do Balneário Camboriú. Você que já foi, precisa voltar, você que ainda não foi, você precisa ir no endereço da Avenida Brasil 1415, a comida sempre quentinha, uma comida gostosa, bem temperada, um tempero bastante caseiro, um preço bastante bom, um atendimento excelente também e a comida gostosíssima. Casa das Sopas do Balneário Camboriú, o almoço a partir das 11 horas da manhã, você pode chegar até antes das 11, mas o atendimento começa às 11 horas ou no horário da janta a partir das 19 horas, Casa das Sopas, é o local, é o endereço que eu repasso, recomendo para você aqui na bancada do nosso Tribuna, 1415 da Avenida Brasil, no Balneário Camboriú, é a nossa casa. Olha, o fim de semana foi solidário em Itajaí, durante dois dias voluntários se envolveram em um bazar em prol da Associação Amor Próprio, que cuida de pacientes com câncer aqui na nossa cidade. Este bazar com peças novas e usadas é organizado por Ariane, que há três anos realiza o trabalho. 10% da renda das vendas é encaminhado para associações de Itajaí e desta vez a escolhida foi a Amor Próprio. Eu tive uma loja, então quando fechei a loja, peguei o estoque e ofereci um bazar primeiramente para a Pai de Itajaí. A partir daí, então procurei outras entidades, como Amor Próprio, e hoje eu estou realizando o segundo bazar em prol dessa associação. Então a gente faz o bazar e através do total das vendas dou um percentual para a entidade. Ronaldo é um dos que resolveram comprar para ajudar. O meu filho já tinha comprado aqui também, acho que na vez anterior, aí me falou, passou aqui, ah, vai ter o bazar lá de novo. Aí eu estou aproveitando para comprar as camisas porque eu acho que o preço está bom, além de ajudar a instituição. A vice-presidente da Associação Amor Próprio explica que a entidade já foi beneficiada outras vezes pelo bazar e que o auxílio é fundamental, inclusive para pagar o aluguel da casa onde funciona a entidade. Qualquer ajuda aqui é bem-vinda, a gente vive de doações e com um repasse da prefeitura mensal, que na verdade não estamos recebendo porque estamos no impasse, nós, mais cinco entidades da cidade, a gente não está ainda incluído na secretaria certa, entendeu? A associação existe para dar apoio e trabalha com pessoas já detectadas com câncer, como Sara, que pela primeira vez esteve aqui para buscar atendimento. A minha informação é encaminhamento, eu vim à procura de uma peruca, né? E ela me informou, assim, bastante coisa, assim, eu estou conversando até com ela agora, né? Então, para mim, assim, é uma coisa muito interessante que ajuda as pessoas que estão passando em uma fase, tipo, como eu, né? Inclusive, a pessoa que está me atendendo também passou, já tem uma experiência, né? Mesmo laudo, tudo, então, eu acho, assim, que vale a pena ajudar, né? Olha, é um trabalho extremamente importante que vale a pena você ser solidário. E se você quiser ajudar a Associação Amor Próprio, é só ligar no telefone 3349-3661, 3349-3661, e a entidade fica na Rua Brusque, número 329. É facinho de você achar. Olha, eu sei que tem o roteiro aqui para seguir, mas eu gostaria de falar uma coisinha aqui na bancada do Tribuna, nesse instante. Será que é utopia eu pensar, assim, em ter uma educação de qualidade nesse país? Será que é utopia da minha parte também, se não acabar com a corrupção integral que assola o nosso Brasil em todos os sentidos, em todos os segmentos? A corrupção campeia nesse país? Ela graça nesse país? Isso é no federal, é estadual, é municipal, é no executivo, é no legislativo, é no judiciário. A cada dia que passa a gente percebe, a gente fica sabendo, toma conhecimento de uma série de situações que nos entristece, nós como povo, que trabalhamos nesse país. Acabar com a corrupção, acabar com a impunidade e investir numa educação de qualidade. Será que o que eu estou dizendo aqui no programa, nesse instante, é possível ou é utopia da minha parte? Olha, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, ela está monitorando os casos de catapora em todo o estado. Isso devido a um surto da doença aqui na cidade de Itajaí. Só no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 244% em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 244%. Foram 63 casos em 2012 contra 258 até agora. Apesar disso, a vigilância não detectou aumento significativo da doença em outras regiões do estado. Os especialistas, eles lembram que a catapora ou varicela é altamente contagiosa, contamina 90% das pessoas não vacinadas ou suscetíveis à doença. Porém, não é uma doença que costuma causar danos mais graves à saúde. Os primeiros sintomas são febre, coriza e tosse, até que surgem pequenas manchas nas costas, peito e abdômen. Gostaria de acrescentar alguma coisa nessa nota, Lacerda? Por aí. Só que esse prazo, conversando com a responsável pela Vigilância Epidemiológica, a diretora aqui de Itajaí, ela disse que esse prazo é literário de 10 a 21 dias. Ela falou que em média, em 15 dias, você já aparece, já a doença se manifesta. Agora, do jeito que ela vem, ela vai? Do jeito que ela vem, ela vai. Você tem que ter alguns cuidados básicos, que são cuidados normais, né? Teria alguma... seria meio similar ao sarampo? É a catapora, né? Isso aí é o... Não, isso aqui é catapora ou varicela, que é a mesma coisa? Sim, exatamente. Então, entre... Sarampo é diferente. 15 dias. Essa aí não é... Não, eu quero saber se mata, mata. Não, não é maligno, é benigno. Eu acho que não chega a esse ponto. Olha, o Corre e Corre foi grande hoje pela manhã em Balneário Camboriú. Mas não fique preocupado, não. É que a cidade sediou a 17ª edição da Corrida dos Garçons e Garçonetes. E a nossa reportagem com o Caleb Moreno e o Fernando Cordeiro esteve por lá. Primeiro foi a vez das mulheres. 21 apenas participaram. Os homens vieram em número maior, 73. A corrida atrai a atenção dos moradores da cidade. Uma segunda-feira em festa e esse sol maravilhoso, né, que veio para colaborar. Porque ontem trabalharam muito. Ontem, apesar de ser o dia do garçom, foi o dia dos pais, dia do advogado, dia do hoteleiro, né, mas os nossos profissionais trabalharam. Então, hoje vai ser a grande festa, a grande comemoração. Por isso que nós fizemos todos os anos, estamos na 17ª edição da Corrida de Garçons e Garçonetes, aqui na Praça Mirante Itamandaré, para mostrar aos nossos profissionais, para aqueles que são atendidos por eles possam vê-los, reconhecê-los, né. Eles saíram dos estabelecimentos para a disputa. Em Balneário Camboriú, são mais de mil restaurantes e 1.800 trabalhadores do sindicato da categoria. É o único município do Brasil onde os 10% do serviço de atendimento é regulamentado. É o investimento que nós estamos fazendo, estamos tendo cursos de inglês direcionados para o nosso profissional. Segunda, quarta e sexta é um curso muito bom em parceria com o SENAC, com a Secretaria de Turismo. Qualificar para depois ele ser valorizado, né, a gente parte desse princípio. E o garçom, hoje, ele não é mais um carregador de bandeja. Ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa estar atualizado. Os vencedores levam para casa uma moto, o segundo lugar, mil reais, e o terceiro, 700. Olha, e os vencedores foram o Caio de Moraes, ele é hexacampeão, meu irmão, olha só. E também a Maria Gracinete da Silva, que venceu no ano passado, então é bicampeão. Foram os vencedores e cada um levou uma moto para casa. A Maria, eu tive a oportunidade de conversar com ela por telefone hoje pela manhã na rádio. E aí eu ouvi a voz do marido dela, ela falou que essa moto ia vender. Eles estão aqui. Eles estão há dois anos na cidade. Eu ouvi a voz e falei, pergunta para ele de onde ele é, que ele deve ser nordestino. O marido dele é paraibano. Então a Maria, pela segunda vez, sendo agraciada aí, vencendo a prova e... E esse outro aí, quantas vezes? Pois é, meu irmão. Hexa campeão. Hexa seriam seis vezes. Se eu sou promotor, se eu estou no evento, eu proíbo esse cara de participar. Isso é profissional. Profissional. Imagina só, Lacerda. Olha só. Aqui. Né? Copa e garrafa. Sabe copa e garrafa? O cara é profissional, meu amigo. Ganhou seis vezes já essa competição. Se é comigo, já não participa mais, né, Natália? Que é isso. Dá chance para os outros. O cara já... Quantas edições? Quarenta? Dezessete. Dezessete ele levou a metade. Deve ter uma frota de moto em casa agora. Deve ter uma... A mototáxi. É, imagina só. Que é isso, fazendo coleção de moto. Deixa os outros ganharem também, Neném. Hoje, todo ano, vai trocando, né? A moto vende a velha e fica com a nova. Vende a velha e fica com a nova. Vai botar um dinheirinho no bolso. Eu quero dar uma descontraída aqui no programa, nesse instante. Não, não dá? Vai. Mas eu sei que tu ia falar do incêndio ali. Incêndio? Mas aí vai descontrair. Eu falei, vai, então vai. Não, mas o incêndio é coisa triste. Eu quero falar de uma coisa alegre aqui nesse instante. Eu hoje, conversando com uma pessoa que você gosta muito também, Adão Goulart. O Adão Goulart foi treinador, foi jogador, começou a carreira dele no Zequinha, no São José, em Porto Alegre. Depois veio para cá, se estabeleceu em navegantes e nunca mais quis sair daqui. É um homem da televisão, do rádio, uma pessoa queridíssima. Eu não conheço ninguém que desabone Adão Goulart. Casado com Adonivete e mora em navegantes há muitos anos, onde tem escolinhas, inclusive, de futebol. Eu me recordo de uma época, Lacerda, no Marcílio Dias, no estádio do Dr. Ercílio Luz. Tinha um torcedor do Marcílio, não sei se ele está vivo ainda, chamado, o apelido dele era Dentinho. O que o Dentinho fazia? Ele agitava a torcida na arquibancada. O que ele fazia? O Leleco, o Laerte, não estava jogando. Aí ele gritava da arquibancada assim, bota o Leleco, bota o Leleco. Aí o Leleco entrava. Cinco minutos o Leleco em campo, o Dentinho gritava assim, tira o Leleco, tira o Leleco. Esse Dentinho fez coisa. Quando, lá atrás, ele ganhou uma camisa de presente de um jogador do Marcílio, se eu não me engano, o Edson Cardoso, que estava encerrando suas atividades profissionais, o Dentinho foi um grande torcedor do Clube Náutico, o Marcílio Dias. Não sei se ele está vivo, mas faz falta nas arquibancadas do Clube Marinheiro. Tira o Dentinho, Betinho, o Leleco, bota o Leleco, tira o Leleco. Isso era coisa de dois ou três minutos dentro da partida. Antônio Carlos, também é cultura. Agora eu quero falar aqui do incêndio, Lacerda, que aconteceu na manhã de hoje. E atingiu um shopping no distrito... Eu pensei que fosse aqui, no Distrito Federal. Eu pensei que fosse aqui na nossa região, Distrito Federal, Brasília. Ninguém ficou ferido. Quer dizer, quem morrer lá não interessa. Se morreu alguém lá não interessa. Aqui provavelmente seria conhecido. A gente lamentaria mais. Mas, de acordo com os bombeiros, a fumaça se concentrava em uma agência bancária que funcionava no centro comercial. Tentaram, provavelmente, roubar essa agência bancária. Por causa do incêndio, o trânsito na região teve que ser desviado. Aproximadamente 12 carros de bombeiros atuaram no combate às chamas. Deveria pegar fuga, era no Congresso Nacional. Paraná, nós vamos para o intervalo e voltamos. Meu Deus do céu, até hora que tu viaja. Voltamos logo após o intervalo. Tente só. Transcrição e Legendas Pedro Negri